Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Fique atento, hoje nós vamos falar um pouco sobre a prosperidade bíblica Mas claro, para falar um pouco sobre prosperidade bíblica Vamos falar sobre tudo que é pregado sobre prosperidade hoje Vamos também ver o outro extremo Vamos ver as vezes o evangelho da pobreza ou da miséria Como isso pode afetar, mas também o evangelho da prosperidade triunfalista Que tudo tem que dar certo, que sempre você vai estar no verde, nunca no vermelho Nós vamos debater um pouco sobre isso e quais implicações isso traz para o dia a dia da vida cristã Nossa, será que isso nos afeta no dia a dia, em como nós andamos com Jesus Como nós acreditamos na Bíblia e no dia a dia da igreja, do trabalho que ela faz Você pode participar conosco, tá bom? Durante todo o programa, vamos colocar aqui embaixo os contatos para você interagir com antenados na geral Telefone, SMS, e-mail, redes sociais Como você quiser, é só mandar sua pergunta que nós vamos debater aqui na Boas Novas E também pode assistir de qualquer lugar do mundo o antenado de hoje pela internet Acesse www.boasnovas.tv Que você poderá assistir no seu computador celular ou no seu tablet Também pode baixar o aplicativo da rede Boas Novas para iOS e Android Para falar um pouco sobre prosperidade bíblica Receba ele que é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo Estou falando do pastor Sebastião Bittencourt Pastor, bem-vindo ao antenados na geral O senhor percebeu que quando nós falamos de prosperidade hoje no programa cristão A gente sempre tem que reforçar com uma palavra depois para tentar fechar Prosperidade bíblica Porque se a gente falar só prosperidade, dá muito bafafá aí Seja bem-vindo ao antenados Louvado seja Deus André, eu quero expressar minha alegria, meu contentamento Estar aqui mais uma vez nesta casa tão acolhedora Para trazermos um assunto que realmente, um assunto relevante E tem realmente no meio evangélico Tem trazido muitas debates, muitas polêmicas Onde se fala em prosperidade Mas nós estamos aqui para falar hoje sobre prosperidade A verdadeira prosperidade Que é a prosperidade de Deus E a prosperidade comum que a gente sabe que há no mundo, no dia a dia Nós vamos debater e eu creio que nós seremos aqui Um canal de bênção Trazendo para você que está nos assistindo Algo significante Fique ligado, tenho certeza que Deus vai falar contigo Como está falando conosco aqui neste momento Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros Ele é mestre de teologia e também é escritor, pastor Douglas Xavier Pastor Douglas, bem-vindo ao antenados Muito obrigado André A alegria estar aqui com o irmão Estar com os outros pastores também Eu tenho certeza que Deus vai trazer luz E através dessas palavras A esse tema que é tão importante Um tema que de certa forma tem provocado ira, alegria Mas a Bíblia fala alguma coisa Muitas, muitas coisas sobre esse tema Eu creio que nós vamos poder contribuir Bem-vindo, pastor, eu também recebo ele Que é bispo da comunidade evangélica de Itaguaí E também é palestrante na área de finanças Bispo Marcelo Punha, bispo, bem-vindo ao antenados na geral Bom, André, obrigado por estar aqui mais uma vez Participando com os nossos irmãos Prosperidade Eu fico meio, às vezes, chateado Que algumas pessoas questionam O pregar o evangelho da prosperidade Em falar de prosperidade Mas quando as pessoas que criticam Estão duros Eles fazem o que? Eles vão buscar o que? Eles vão pedir a Deus o que? Para pagar as contas dele Tem que ser próspero Para não passar vergonha Para não ter problemas Não podemos confundir A busca da prosperidade Por algo exacerbante Onde acabe-se Trazendo um desconforto espiritual Para as pessoas Mas a gente vai estar aqui hoje Para falar um pouquinho sobre Não apenas da prosperidade financeira Mas em outras áreas da prosperidade também E da caminhada Talvez que tenha que vir junto Com a prosperidade financeira E uma das perguntas Que eu vou fazer, claro Durante o programa é Será que todos estão preparados Para receber uma prosperidade divina? Pois é Para acontecer aí Pô, caiu o dinheiro na conta Será que todos estão preparados? Ou alguns vão desviar? Alguns vão ficar doidos? Muitos dinheiro? Não dá certo ter muito dinheiro na conta? Vamos falar também um pouco sobre isso Não é só ter dinheiro não Mas como lidar e administrar esse dinheiro Para falar também um pouco sobre isso Recebo pela primeira vez no Antenados Ele que é pastor da Missão Evangélica Deus é Real Em Belo Horizonte Estou falando do pastor Márcio Farias Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Para mim é um prazer Muito grande estar aqui com vocês Nessa mesa de celebridades Ainda bem que eu fui o último A ser perguntado O que você sentia aí? Como é que são os seus pensamentos? É verdade Mas a prosperidade que nós vamos abordar Que independente Eu sou de BH E a turma aqui Tudo do Rio, os carioca Independente de Deus é um só A nossa preocupação Que hoje o mundo gira Atrás de uma necessidade financeira As pessoas estão fazendo as suas escolhas Estão buscando de forma Que às vezes nós não entendemos Mas se nós somos pastores Estamos aqui para mostrar O que é prosperidade À luz da palavra Que é uma necessidade Que nós estamos vivendo nos dias de hoje Seja bem-vindo, pastor Olha, você Só lembrando de novo Já pode participar conosco O computador está do lado Tem alguma pergunta pela internet Pode mandar para a gente Nós vamos pontuar E debater ela hoje no Atenados Eu acho que Um dos pontos sempre mais debatidos Em qualquer questão Do programa que nós fazemos no Atenados É quando a gente toca Na questão de evangelho Pregação ou de prosperidade Independente do assunto A gente está falando sobre saúde Sobre libertação Não sei o que E é tocado o assunto Prosperidade É sempre Assim Um polarizador Talvez dos debates Feitos aqui no Atenados na Geral E hoje a gente tem um programa inteiro Para falar um pouco sobre isso E eu já quero começar por isso Porque se prosperidade é algo tão falado na Bíblia Às vezes, claro Eu não, talvez não E aí o respeito Não concorde tanto às vezes com Como isso é passado para a igreja Se é de maneira clara De maneira muito apelativa Mas assim Às vezes a gente ouve E é correto Mas assim Olha, Jesus falou mais sobre dinheiro Do que sobre salvação É duro a gente ouvir isso Calma, calma aí Mas isso é muito usado Por pastores, pregadores Quando se fala de prosperidade E é correto dizer Porque de fato É mais falado Jesus fala mais em grana Sobre salvação Ou sobre questões espirituais Mas por que se fala Se debate tanto Até hoje tem tanto debate Sobre a questão da prosperidade Por que não Não se chega a um acordo Olha, é bíblico Está aqui escrito Por que? Existe discordância de fato Sobre o assunto? Eu acredito Que a discordância Ela surge Para uma ação também Uma das maneiras Que o diabo tem Como parar a obra de Deus Sabendo uma coisa Vamos pensar nesse momento Existem muitas pessoas Nos assistindo Aqui Antenados na geral Está sendo bom demais Se você ligar a televisão De madrugada Você assiste A rede Boas Novas Agora vamos perguntar Como é que isso tudo funciona? Eu lembro de uma mensagem Que era dia do pastor Eles foram me homenagear Aí o pregador disse assim Lembrai-vos dos vossos pastores Eu falei assim Irmão, de que maneira Você lembra do seu pastor? Você imaginou O seu pastor Chega lá no supermercado Faz uma bela compra E chega no caixa Lá Lá do mercado Quando vai pagar a conta Olha só Eu vim pagar a minha conta Com o abraço da minha igreja Com o carinho da minha igreja Será que é dessa maneira Que a igreja tem que se lembrar Do seu pastor? Então nós temos que entender Que o diabo Ele trabalha O inimigo das nossas almas Ele trabalha exatamente Contra assuntos Que são determinantes Agora Vamos pensar Prosperidade O grande problema É que a igreja católica Vamos ser claros Fez durante muito tempo Fez apologia à pobreza E associou Pobreza à santidade Bem Se eu entendo Que santidade Tem a ver Com pobreza Então Eu tenho que entender Que todo mendigo É santo Consagrado Então eu preciso Ter esse pensamento Agora Prosperidade Não é só ter Dinheiro Existem vários níveis De prosperidade Quando nós pedimos À igreja Irmãos Vamos orar Todo mundo ora Irmãos Vai para a direita Agora para a esquerda Agora para todo lado Todo mundo vai Agora Quando vai falar Agora irmão Vamos falar sobre Dinheiro Existem igrejas Na Angola Que foram ensinadas Um país que viveu Na pobreza Ainda tem muita pobreza Mas lugares lá Que as pessoas Estão aprendendo Que a semeadura Produz muitas coisas Se você semeia Oração Você colhe poder Se você semeia A sua fé Você vai colher milagres Então Eles têm aprendido isso Tanto que no momento Do ofertório Em algumas igrejas da Angola As pessoas fazem Sabe o que? Celebração Eu costumo dizer Que a prosperidade É desejo de Deus Para o coração Se não fosse A Bíblia Faria um silêncio Sobre esse tema Mas eu sei Que muitos Você fez Deu uma palavra Muito interessante O grande problema É de que maneira Esse assunto É abordado De maneira mesquinha De maneira interesseira De maneira De maneira clara Isso E as vezes Parece que as coisas Não vem como benefício Para quem ouve Mas sim para quem fala Pastor Douglas Permita Dentro do que você está falando E as igrejas estão cheias E na sua maioria Os que estão ali Estão buscando exatamente Uma resposta A sua vida financeira Só que eles não querem Saber o caminho Porque parece Que figura Na cabeça Das pessoas Para onde vai O meu dinheiro Mas eles querem saber De onde vem o dinheiro Vem de Deus E dentro da colocação Que você fez A maioria Como falei Estão ali buscando Uma prosperidade Buscando Mas eles não querem Entender O caminho Se chegar Nessa prosperidade Onde que muitas vezes Nós temos nos esbarrado Porque hoje A gente encontra Muitos altares Criativos Acerca da palavra Prosperidade E existe aqueles Que eu digo Abortivo Aqueles que abortam Que estão abortando A verdade Da palavra de Deus Isso aí é uma coisa André Na verdade Concordo plenamente Com o que os pastores Estão dizendo E a Bíblia Como é prosperidade A luz da Bíblia Como nós aqui Estamos fazendo A Bíblia diz Em 1 Samuel Capítulo 2 Verso 7 Que o Senhor Deus Empobrece E enriquece Ou seja Quem dá é Deus A partir De uma fidelidade De quem está buscando Existe um princípio Claro É a lei da semeadura Que o pastor Douglas Falou Se você semeia Você colhe Aquele que semeia pouco Pouco também vai colher Se é Deus Que empobrece Peraí Empobrece por quê? Então eu acredito Que o diabo Não tem poder Para tocar na finança De ninguém Segundo a Bíblia Sagrada O diabo Ele não pode Empobrecer a pessoa Ele empobrece A partir de uma Abertura de legalidade Em que o próprio Deus Diz assim Vai lá e toca Porque esse cara É infiel Esse cara é ladrão Esse cara não honra O Senhor Com seus dízimos Suas ofertas E suas primícias Esse cara acha Que o pastor Tem que ir lá no mercado Encher dois carrinhos de compra E depois falar em mistério No cacho E dizer receba A prosperidade Está atrelada A um princípio Só que Como eu sempre costumo Ministrar nos seminários Por onde eu passo Eu não consigo Falar de dinheiro Antes de falar De um princípio Importantíssimo Que é o princípio Da autoridade espiritual Muitas pessoas Pastor Não prosperam Estão dentro das igrejas Porque estão quebrando Um princípio De autoridade Falam mal do pastor Falam mal de autoridades Quebram princípios Dentro de casa Mulheres que falam mal Dos seus maridos Filhos que falam mal Dos seus pais Alunos que falam mal Dos seus professores Cidadãos Que falam mal Dos seus governantes Estão quebrando Um princípio E todos aqueles Que quebram O princípio De autoridade Tenham a semente De Lúcifer E quem tem semente De Lúcifer Não prospera nunca Vamos fazer o seguinte Vamos para o rápido break Já acabou Voou o tempo aqui No primeiro bloco Na nossa geral O negócio é muito rápido E a gente vai voltar Daqui a pouco E eu vou querer Abordar um pouco Sobre isso também Porque é muito De alguma maneira Nós tendemos A compartimentalizar A nossa vida Então aqui A minha vida De oração Aqui a minha vida Com a família E a essa Vai vir a minha pergunta Porque nós imaginamos Que a questão financeira É um compartimento Na nossa vida Então nós entendemos Se eu for fiel Nas finanças Eu vou colher Financeiramente Mas se eu não for fiel A Deus aqui E se eu não for fiel A minha família Eu mesmo sendo fiel No dinheiro Vou receber isso de volta Que é isso que eu quero Tentar entender Porque as vezes A gente fala assim Você pode ser o cara Mais doido do mundo Mas se você der a oferta Você vai colher Será que isso é verdade Ou você tem que ser fiel Com Deus em toda a sua vida Para colher financeiramente também Vamos para o rápido break Daqui a pouco nós voltamos Não sai daí Não tem nada Volta já já Estamos de volta No segundo bloco Do Antenados na geral Estamos em todo o Brasil Você pode nos assistir Também pela internet Estamos falando um pouco Sobre a prosperidade Proveniente de Deus Claro que estamos Abordando aqui Tudo que é falado Sobre prosperidade As interpretações Corretas e erradas E eu fiz uma pergunta Eu levantei Eu quero também ouvir Um pouco do pastor Sebastião Falar conosco Sobre essa questão Que nós falamos Olha, aquilo que você planta Você colhe Não, tudo bem Mas a gente está falando Isso só no contexto Financeiro Ou em contexto de vida Se você tiver uma vida Condizente a palavra de Deus Se você estiver nos caminhos Do Senhor Então você pode ofertar E aí você colherá Ou não Se eu Estou nem aí com família O cara está traindo a mulher Está tudo errado Mas, poxa Eu conheço O princípio Da semeadura Então vou plantar E eu vou colher E muitas pessoas acreditam Nisso de fato Olha, eu posso estar Com a vida toda errada Mas se eu ofertar Deus vai me prosperar André, eu entendo Da seguinte forma A prosperidade Como no bloco anterior O pastor falou aqui É a pobreza Deus empobrece Deus enriquece Eu creio Para essa prosperidade Nós temos que analisar O seguinte Jó Era um homem Riquíssimo Ele foi levado A pobreza Fatalidade Perdendo toda a sua família Por permissão de quem? De Deus Mas quem tocou Em Jó? Foi o diabo Mas permitido por Deus Para nós alcançarmos A prosperidade Estamos falando Prosperidade A verdadeira prosperidade Nós temos que atentar Para o que diz a Bíblia O salmo de número primeiro É tão claro Quando diz Bem-aventurado O varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor Aí que vem E na sua lei Medita de dia e de noite Porque ele será o que? Como aquele Plantado A beira do ribeiro Que dá o seu fruto Na estação própria Cujo açorão cai E tudo quanto fizer Prosperará Então nós temos que entender Que tem que haver A fidelidade a Deus E tem que realmente Estar vivendo Segundo a vontade de Deus Para alcançarmos A verdadeira prosperidade A prosperidade do mundo A gente sabe Se o homem trabalha Se o homem acorda de madrugada E corre atrás Como diz aí Ele vai alcançar a prosperidade Sem dúvida nenhuma Deus não vai Fechar as portas Para aquele trabalhador Que é honesto Com a sua família Corre, estuda Ele vai realmente Ser próspero E Deus também Não vai prosperar Que ele não trabalha Porque existem Três coisas fundamentais Primeiro Trabalhar Administrar E ser fiel Porque Quando o profeta Ensinou para uma mulher Que estava com um problema lá Chegou lá e falou assim Meu marido morreu Tem dois credores Na minha porta E naquela época Era permitido Já que o marido morreu A dívida tinha que ser paga Era permitido Que os seus filhos Fossem levados como escravos Era legal Só que essa mulher Chegou desesperada Diante do profeta E falou Primeira coisa que ele falou O que você tem na tua casa Até porque O milagre de Deus Parte de alguma coisa Que Deus já colocou em nós E que nós estamos dispostos A colocar diante de Deus Mas vamos lá O que você tem Não tenho nada É a síndrome Da Da pobreza O cara Ele diz assim Eu não tenho nada Ninguém é tão pobre Que não tem algo Para ofertar Não tem algo Para fazer Nem tem um rico Que não precisa de nada Mas a grande questão É que quando ele Ela fez aquele grande milagre Interessante O milagre Não foi a solução Para o problema dela Porque nem sempre O milagre de Deus É a solução Para os nossos problemas Qual foi o milagre Que Deus realizou Ele colocou Azeite Não foi? Derramou Traz as taças Encher de azeite A taça A gente pode trazer Quem derramou azeite É o Senhor Construir a arca Não é pode Agora quem manda o dilúvio É o Senhor Agora Uma coisa interessante O milagre Não era o azeite A multiplicação do azeite O milagre Era outra coisa O milagre Era a multiplicação do azeite Sim Mas não era a solução Ela chega lá E fala assim Já está tudo cheio O que ele falou? Vai Vende Vender é o que? É trabalhar Primeira profissão Valhar Porque a profissão Mais dá dinheiro é venda Valhar e vende E vendeu para quem? Para quem ela tinha Pego as vasilhas E emprestado Relacionamento É marketing Esse negócio aí Deus sabe de tudo Meu irmão Está tudo prontinho A ler Só ler e praticar Ele falou assim Valhar e vende Depois ele falou o que? Primeiro é trabalhar Vender Segundo é o que? Paga as suas dívidas Se chama-se administração As pessoas hoje Elas não querem administrar E depois vivem Porque o cara com dívida Com sofrimento O cara não viveu É tudo complicado Então isso é escravidão Sabe André? Eu vou tocar aqui um assunto Que eu sei que todo mundo aqui É autoridade para falar nisso Mas isso é uma escravidão O diabo quer mais É que o povo viva na miséria Na pobreza Com dívida Porque ele não consegue Se relacionar bem com a esposa 50% Mais de 50% Dos casamentos que acabam É por questões financeiras Eu sou palestrante De finanças no casamento Está provado Mais de 50% Dos casamentos Acabam por questões financeiras E a briga é feia Meu irmão É feia Aí a administração Na igreja o cara não também O pastor não consegue mais pregar É uma situação complicada Então a administração É o detalhe fundamental E o diabo gosta disso O que ele fala? Não, isso aí é um aproveitador Isso é um mercenário E as pessoas vão O cara não entrega a dívida Por quê? Quer arrancar dinheiro da igreja Vai botar dinheiro para o pastor É porque quer arrancar dinheiro da igreja Os caras falam logo isso E chegam aqueles que dão oferta E acham que com a sua oferta Vão prosperar Acham que com a sua oferta Aquele ato dele ali Vai resolver o problema Não é toda oferta Não é não A Bíblia diz em Gênesis 4,3 Que Caim Caim E aconteceu que ao cabo de dias Ou seja, depois de Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta Mas ele foi uma oferta de Minkau Ele deu uma oferta voluntária Tá? Ele deu uma oferta voluntária ali Ele levou a oferta Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Para a oferta de Caim O Senhor não a tentou Deus desprezou a oferta de Caim Porque no coração dele Já havia intentado mal No coração de Caim Já tinha muito planejamento ruim Então o cara chega dentro da igreja Ele leva a oferta dele para o altar E muitas das vezes A oferta de desonra Porque a Bíblia também diz Que maldito o enganador Que tendo macho no seu rebanho Oferece daquele que tem mácula O cara chega na igreja Com um nível de oferta E na hora de ofertar Ele pensa no McDonald's Ele pensa na cantina da igreja E esquece para onde pode ser gerada A multiplicação daquela riqueza dele Daquilo que ele ofertou Então ofertam mal Tem problemas em casa Bate na esposa É um encardido Endemoniado Dentro da igreja Você é bonitinho Dentro da igreja A mulher é bonitinha Mas em casa Responde ao marido É insubmissa E acha que a oferta Vai prosperar Minha irmã e meu irmão Deixa eu falar uma coisa para você Olhando nos seus olhos Conserta primeiro A tua casa Porque a própria Bíblia diz Deixa a oferta no altar Reconcilia-te com teu irmão Depois volta Para receber aquela bênção Para poder ser abençoado Porque no começo O cara é teu irmão Depois passou a ser teu adversário Que a própria Bíblia diz isso aí Então você tem que ter muito cuidado No momento de você ofertar E até mesmo de falar De nós pastores Que falamos sobre o tema Prosperidade Que nós queremos ensinar a você Dar o caminho Nortear Agora conselho Se fosse bom Ninguém dava Vem dia Então você segue Se você quiser Agora a prosperidade Está aqui É bíblica André É bíblico Há um caminho Deus sempre deixou senhas Dentro da Bíblia Para que a gente descobrisse Essas senhas E aí que eu digo Amados Qual que é o segredo Que quem está nos ouvindo lá Pode estar dizendo assim Tá Mas e o meu caminho Como você Fechou o bloco passado Colocando sobre Ah, eu vou ofertar E vai dar certo Né O primeiro caminho Nós sabemos Que é a obediência A obediência É o fator principal Para você Porque a obediência Gera dentro de você O que? Efeito de sacrifício Toda prosperidade Ela é movida A um sacrifício Claro que existe Aqueles que Fazem alegoria Do sacrifício E levam ao extremo Mas quando você Encontra na Bíblia Todas as pessoas Que prosperaram Elas tiveram primeiro A obediência De ouvir a voz de Deus Entender o que Deus Queria para ela O caminho Que Deus estava colocando O sentimento Espiritual A respeito De conquista Que às vezes Nos falta muito isso O efeito de conquista Só que há um imediatismo A gente sabe Que há altares Que amanhã Tem que pagar Cinco mil reais Tipo assim É hoje que eu tenho Que tirar esse dinheiro Agora pastor Existem igrejas E aí eu não culpo As ovelhas não Porque as ovelhas Estão ali para aprender Sim Elas são ensinadas A gente A gente vai lá no altar E ensina A maioria Do problema financeiro Das igrejas É porque os pastores Não ensinam isso É o que eu estou falando Existe um caminho Tem medo Tabu É um caminho A própria Bíblia diz Malaquias 2,2 Dá um ensinamento Para sacerdote Eu gostaria de compartilhar Com vocês aqui Se não ouvirdes E se não propuserdes Ao vosso coração Da honra ao meu nome Diz o Senhor dos exércitos Enviarei a maldição Contra vós Deus dizendo Que vai enviar a maldição E amaldiçoarei As vossas bênçãos E também Já as tenho amaldiçoado Porque não aplicais isso Ao meu coração Aplicar o que? Dá honra ao nome do Senhor No momento dos dízimos E ofertas E diz mais No verso 3 Essa aqui talvez Tenha sido a palavra Mais dura Que eu já tenha lido Na Bíblia E eu compartilhei com você Há um tempo atrás Desse aí Eis que reprovarei A vossa semente E espalharei esterco Feze Sobre os vossos rostos O esterco Das vossas festas solenes E para junto deste Sereis levados Queridos Isso aqui é mandamento Para sacerdote Ensinamento para sacerdote A ovelha está passando O problema lá A ovelha está com a unção Da garça Corpinho limpo Da perna para cima E as perninhas Enfiadas dentro da lama Por culpa dos pastores Que não querem levar Pessoas ou não querem Falar também Porque acham que são tabus Falar de finanças Dentro da igreja Eu fui falar com um pastor De uma igreja Conceituada na minha cidade E ele disse Na minha igreja Quem fala de finanças Sou eu Maravilha pastor E a arrecadação Da igreja lá do pastor Ele chorando Que estava difícil Pagar as contas E o povo chorando Porque estava na miséria E o povo pedindo Cestinha básica Aquilinho Da campanha do quilo Para poder levar para casa Porque os sacerdotes Não estão ensinando E há um complicador Muito sério Os sacerdotes Serão cobrados disso Então Deus Esfrega Espalha Esterco No rosto das pessoas Feze Não posso falar Outra palavra não Mas tudo bem Espalha feze No rosto Daqueles que são infiéis Daqueles que não cumprem Os mandamentos de Deus É por isso que eu digo Que há um processo Que é a obediência E muitas vezes O altar Ele termina Indo para o mediatismo Porque a obediência É um processo Quando nós olhamos Ali em Malaquias Houve um Um agir de Deus Meio Tipo assim Gente Acorda Desperta aí É Trazer o dízimo E oferta Para a casa do tesouro E há uma continuação Muitas vezes A gente só prega Até o 10 Verso 10 Mas há uma continuação E inclusive Deus ele tem tanto prazer De trabalhar na finança Da vida do membro Que é a tua igreja própria Ele tem tanto prazer Que ele dá legalidade Quando ele fala Bem assim Fazer prova de mim nisso Onde que você encontra Deus mandar fazer prova De você Malaquias 3 A palavra não é para a igreja É para os sacerdotes Sim É para provar uma coisa Que se não começar lá Se não começar lá Pode esquecer Pode esquecer Pode esquecer O sacerdote O pastor O pastor sacerdote O exemplo Nós estávamos falando Exatamente isso Quando nós estávamos no camarim Nós estávamos falando Exatamente isso Será que o líder Ele tem dado exemplo De um bom ofertante De um desilista Eu tenho ciência De muitos pastores Que acham que não precisa dizimar São ladrões e roubadores Mas converter Passou encardido Olha Eu Eu ensino bem de cedo Eu tenho netos Eles são Ainda adolescentes Mas desde pequenos Eu ensino Eles serem dizimistas E eles são dizimistas Fieis São dizimistas Fieis Então Lá em casa A minha esposa Quando nós recebemos A primeira coisa que ela faz É separar o dízimo Do Senhor Com certeza Então nós damos exemplo É feio de obediência Graças a Deus A igreja A igreja A qual eu sou pastor É uma igreja Próspera Os irmãos são prósperos Os dizimistas Estão sempre lá Fieis Nós todos Primeiro domingo do mês Nós reunimos todos os dizimistas Consagramos os dízimos Oramos pelos dizimistas E ensinamos A importância que tem Na vida do homem Da mulher de Deus Ser um ofertante Um dizimista fiel Então tem que partir Do líder Se o líder Não der exemplo Verdade Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco nós voltamos E vamos continuar falando um pouco sobre isso É interessante a gente ver Deus é soberano Ele faz como ele quer Ele retribui como ele quer Eu acredito que ele Você pode dar uma oferta Chegar em casa E ter um pote de dinheiro Ou cair um dinheiro na sua conta Por alguma razão Que você fez uma aplicação Eu acredito nisso Porém Não é muitas vezes o que acontece Deus é aquele Em vez de te dar o peixe Ele te dá vara Para você pescar Então as pessoas também Têm uma ideia errada Porque ela vai dar oferta E vai esperar ganhar na mega cena Tem que fazer calo na mão E aí amanhã de manhã Se você é o cara pedreiro Vai a oferta E cinco da manhã Alguém liga Vem aqui construir uma parede Poxa cedo Cinco da manhã Porque o cara está esperando Ganhar na mega cena Se você quer ofertar Deus vai te dar Vai abrir porta de emprego Vai abrir trabalho Todo dia vai ter serviço Como você costuma falar Então Deus é isso Ele abre a porta Manda contratos Pessoas para fechar Mas você tem que trabalhar também O trabalho não é só entregar o dízimo não Trabalha no dia a dia Para poder colher todo esse fruto Tá bom Vamos para o intervalo E daqui a pouco a gente volta Mas eu tenho um recado para você Preste bastante atenção Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos E a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar Que atua há mais de 20 anos no mercado Com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos Com lucro de 100% em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07 Lembre-se, no site para se cadastrar Coloque o ID 1103-07 E torne-se um consultor hoje mesmo Rinode 20 anos fazendo sua vida melhor Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral Estamos falando um pouco sobre prosperidade bíblica Eu vou pegar uma pergunta na internet muito interessante E pode também parecer paradoxo Nós estamos falando aqui Falamos de Jesus, discípulos, a igreja Falando de dinheiro de prosperidade Uma pessoa fala assim André, vem aqui Eu quero uma pergunta para os professores Se prosperidade é não ter necessidades Por que os discípulos de Jesus passaram por tantas carências e privações? E aí ele colocando Não sei se ele passou por necessidade Mas quem disse? Passou por perseguição Perseguição, meu irmão Quem tem dinheiro e quem não tem pode passar Mas privações eu não vejo discípulos passando fome não Pelo contrário Quando tinha fome Jesus multiplicava pão e peixe E dava para comer para todo mundo e sobrava ainda Inclusive teve uma passagem Quando Jesus manda eles irem pregar o evangelho Um deles queriam voltar para buscar suas coisas E Jesus virou assim Porventura, tem lhe faltado alguma coisa? Por que essa palavra? Porque Jesus estava mostrando para eles Nunca faltou E jamais faltava Eu nunca vi uma igreja Vamos dizer Jesus com os doze Uma igreja que não tinha dinheiro Tinha tesouro Mas não tinha dinheiro Está dando para entender? Por causa da prosperidade que o senhor exercia Nunca faltava Como você colocou aí Mas a questão é o estereótipo Criado Para a prosperidade O que é ter prosperidade? O que é ser próspero? Vamos lá Os Estados Unidos O que os programas americanos Eu tive quatro vezes nos Estados Unidos Eu tenho uma experiência para contar para vocês Eu tive A primeira igreja que eu preguei Foi a primeira batista em Miami Beach O que eu assistia quando eu era pequeno na televisão? Pô, praias lindas Todo mundo na rua Aquela coisa toda A ilusão do filme americano Quantas pessoas foram até o consulado americano Para ir aos Estados Unidos Para conhecer tudo aquilo Meu irmão Eu estive em Dallas Eu escutava um cachorro latino A 200 metros Você não encontra um americano na rua Você vai na praia Se você acha que as praias dos Estados Unidos são lindas São bonitas Mas nada comparado Às praias que eu encontro aqui no Brasil Então a grande questão É que a gente monta um estereótipo A gente acha que é aquilo A gente acha que é aquilo Mas Jesus Cristo sempre falou o quê? Está faltando alguma coisa para você? O que é ter prosperidade? É ter prosperidade É ter dinheiro? O que é? Agora Deus ensinou Paulo ensinou em 2 Coríntios André 2 Coríntios 9,10 O seguinte Que Deus Ele semeia na mão de quem semeia Está lá em 2 Coríntios 9,10 Que Deus semeia na mão de quem semeia E multiplicará a vossa sementeira A verdade é o seguinte Não tem nem para mais nem para menos Vou falar aqui no rasgado Essa é a realidade Meu irmão Tu pode escutar João, Manuel e Joaquim Só tem um negócio O que a Bíblia fala? A Bíblia diz o seguinte Se você entregar o dízimo Você Deus vai te prosperar Porque Deus não precisa do dinheiro Tudo que nós ofertamos Crônicas fala Tudo que nós ofertamos Vem de quem? Vem da mão do Senhor O que está sendo colocado ali em teste É a nossa fidelidade Fidelidade E existem dois atributos Que acontecem no momento do ofertório Deus não trabalha com dinheiro Trabalha com fidelidade Existem dois atributos Que acontecem no momento do ofertório Lembra que a Bíblia trouxe? Dois atributos Primeiro A uniciência Depois A unipresença Jesus estava presente No momento da oferta Tanto que houve aquele comentário E ele é uniciente Por que ele é uniciente? Como é que ele sabia Que a mulher entregou tudo E os homens que entregaram Muito dinheiro Só do que sobrou Sabe por quê? Porque Jesus é uniciente Quando ele abençoa você Você é um cara próspero Abençoado E tem muita gente aqui Ouvindo a gente aqui agora Sabe o programa Você está ali O semeador Semeia aqui No programa Que vocês falam Sobre a semeadura Meu irmão Eu admito Que um cara semeia 20 reais Se ele Se as condições dele Têm a ver com 20 Mas existem muitas pessoas Assistindo esse programa De madrugada E muitas pessoas Foram salvo Não foram por suicídio Porque ouviram uma palavra Que pode semear 20 reais não É mil reais Então a pessoa que semeia 20 Deus valeu a prova Deu tudo que tinha E o cara que deu mil reais Deus valeu e falou Eu rejeito essa oferta É a questão que o bispo falou É do Mikau e do Terumã O que Deus pediu Foi a premissa O Terumã Mas o que Caim trouxe? O Mikau Mikau é o quê? É oferta voluntária Deus não está falando de oferta voluntária Oferta voluntária Eu dou quando quero O que quero E aonde quero Mas premissa não Meu irmão Premissa é um negócio Até definido por Deus Não adianta você estabelecer Uma regra Daquilo que Deus já estabeleceu A regra ele já estabeleceu A gente estabelece É desse jeito E eu tenho sempre uma frase Que eu uso É o seguinte Deus não te pede nada Que antes já não te tenha dado Exatamente Deus só vai te pedir Aquilo que ele já te deu E outra que Deus Sempre tem uma resposta Agora eu pergunto pastores Dentro das igrejas As pessoas não tem Porque não semeiam Ou não semeiam Porque não tem É natural É claro É evidente As pessoas normalmente Não tem Porque não semeiam Porque ela diz assim Mas eu não tenho nada Para ofertar hoje Não tenho nada A Bíblia ainda é mais dura ainda Aquele que tem Ser-lhe-á dado E aquele que não tem Até o que tem Lhe será tirado Nesse ponto Tem a divisão da palavra Interesse e barganha Porque o grande problema É a questão da barganha As pessoas tem que definir O que é barganha Por quê? As pessoas quando falam Olha você semeia Que Deus vai te abençoar E vai mesmo Eu tenho certeza que vai Eu tenho experiência própria disso Quantas vezes Deus tocou no meu coração De ofertar alguma coisa Que representava o sacrifício Para mim Eu ofertei Deus me abençoe Deus abençoe mesmo Aí a grande questão Pastor Márcio É o seguinte É que muitas pessoas Dizem o seguinte Ah, mas isso é barganha Meu irmão, eu vou falar O que é barganha Barganha é quando você muda As coisas dos lugares Barganha é quando você fala assim Se Deus me der vitória Naquela causa da justiça Eu vou dar uma grande oferta Isso aí é barganha E ele acaba não dando Não dando E ele acaba não dando Porque a colheita Ela nunca vem antes da semeadura Eu nunca vi isso Pergunta para o agricultor Se o Senhor me abençoar, eu dou A semeadura Ela nunca Ela vem sempre antes Ah, se chegar a colheita Eu dou Meu irmão, mentira Tem gente que fala assim Ah, se eu tivesse dinheiro Eu ia ajudar muitas pessoas Isso é mentira Meu irmão, se você tem vontade De ajudar as pessoas Ajuda agora com o que você tem Quando você tiver muito Você vai lá Se você não ajuda Não tem nada Quando você tiver muito É para a praia, meu irmão A terra está seca ali Está paradinha no lugar dela Ela só vai dar fruto Se alguém lançar semente Exatamente Não tem como você colher Do abstrato Não tem como você colher Daquilo que não existe Daquilo que é inexistente E é que eu digo Que nós estamos iniciando Falando sobre relacionamento com Deus Obediência Ter uma vida própria Com Deus Uma vida diferenciada Nós encontramos Isaac Ele estava nas terras de Siquém Ninguém dava nada A terra não produzia E ele chega lá Com a ousadia de Deus Verso 26 de Gênesis Capítulo 26, verso 12 de Gênesis Na obediência Porque Deus traz aqui Em Malaquias 3,16 Nos fala exatamente O memorial que é escrito A respeito de nossa vida Deus está vendo a sua lágrima Sendo colocada no altar Às vezes não sai Porque, vamos falar a verdade Às vezes no altar Há uma fantasia Do imediatismo Que a pessoa vai dar Porque o pastor acabou de falar A Bíblia fala em 2 Cônico 20,20 Creio no vosso profeta E prosperarei Então existe às vezes Uma exaltação O pastor fica empolgado Com essa palavra E lança palavras Que levam à igreja O imediatismo Que vira aquela barganha O cara vai para casa Já imaginando No que você falou Amanhã vai aparecer um pote Eu não vou nem trabalhar Que na mega cena vai dar Não adianta você falar O senhor é meu pastor E ficar dentro de casa Deitado Esperando De Deus cumprir Tem que haver Sai da tua tenda É, exatamente E nós encontramos E nós encontramos Vários pontos De Deus desafiando o homem Não é pouco não Nós encontramos um menino Cinco pães e dois peixes Tinha uma multidão Jesus de cara Falou com os discípulos Senhor E o povo está com fome Ele falou Olha Tipo assim Resolve aí Ele semeou cinco pães E dois peixes E colheu doze cestes Sim Aí o que nós trazemos Para aquele lado Ilustrativo Que traz para a edificação Da sua fé Cinco pães e dois peixes É sete Sete é o nome de Deus Ele deu uma oferta perfeita Simples Pouco, não foi? Mas foi perfeito Uma oferta vencedora E Deus deu ele doze cestes Que você pode colocar Para a pessoa entender Olha o que Deus fez Com aquele menino Que vivia todo dia Como a gente vê Meninos no Sinais Doze Aí Deus deu o que? De dezembro De janeiro a dezembro Deus supriu as necessidades dele Olhando para uma visão Desse jeito Mas ele deu uma oferta De ter humano ali E o detalhe Ele deu uma oferta Toda vez Que o homem entende O poder da obediência E ele entra Em sacrifício Porque o sacrifício Gera provisão E se o sacrifício Gera provisão Deus sempre dá resultado De exaltação De honra Na vida da pessoa O pastor citou Da mulher Ela foi lá Entrou para o quarto Fez segundo O profeta Falou Poder da obediência Ela virou o que? Empresária Pronto E ali nós encontramos Esses meninos Imagina Doze cestos cheios O menino ia vender peixe É muito peixe Para muita gente E olha que naquele momento Ali do milagre Que aconteceu Nem todo mundo Viu que foi milagre Imagino eu Que muitas pessoas Sentadas ali Deve ter dito Poxa o seu João Mandou pãozinho Para nós Que as pessoas Não viram Porque muitas vezes As pessoas Estão dentro da igreja E elas não percebem Aquilo que Deus Está trazendo para ela Ela não observa Os pontos Em que Deus Está Dando a ele Como o pastor O bispo falou A senha Que Deus dá a senha Não está percebendo A senha Que Deus está dando para ela Então quando a pessoa Ela entende Por isso que Deuteronômio Fábio A bênção Maldição Obediência Ou não Quando a pessoa Entende o poder Da obediência Eu não dou Porque Deus vai me dar Eu dou porque Eu sou obediente Deus pode dar a senha Mas quem digita é você Exatamente Exatamente Uma coisa interessante Eu falei do pote de ouro Só para ilustrar Mas as vezes A falta de conhecimento bíblico Leva a gente a ter Várias interpretações erradas E até as vezes Muito também líderes Tem algumas interpretações erradas Sobre o que é a prosperidade de Deus E como Deus dá Ou entrega A seus filhos A prosperidade Ou o dinheiro Já que a gente está falando De prosperidade financeira Certa vez Começando com um amigo meu Foi mais ou menos assim Ele falou André Olha lá Quando o negócio apertava Deus fazia moeda Aparecer em boca de peixe Por que ele não faz isso comigo Eu falei Queridão Mas vamos lá Vamos voltar para o texto Ele falou assim Vai lá Pesca e na boca daquele peixe Vai achar uma moeda Eu tinha que pescar Eu tinha que achar o peixe É o trabalho Então Deus está falando para ti hoje Quer dinheiro? Vai lá Qual é o teu trabalho? Ah eu faço website Então vai lá Construa os websites Que você tem que fazer No final da construção Com certeza vai aparecer Essa moedinha na boca desse peixe Tá bom? Então em todos os momentos É raro Eu brinquei com um pote de moeda Mas tudo estava condicionado A uma ação A um trabalho do homem E no final a recompensa Aquilo que a gente falou Semeia Que tu vai colher Tem que semear Tem que pescar Para achar a moeda A noite toda pescando Às vezes pode achar Uma moeda boa Às vezes faz um website É cem Às vezes é mil Às vezes é cem mil Depende do trabalho Como Deus vai te colocar Mas seja fiel no pouco Ele vai te colocar sobre o muito Tá bom? Vamos ao rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco Já está entendendo na geral Nem começou Já está terminando Mas fique aí A gente ainda vai fazer Tentar ler a sua pergunta E esclarecer aqui no ar A gente volta já já Não sai daí Estamos de volta Último bloco Já do Antenados na geral Estamos falando Sobre a prosperidade bíblica E está sendo um assunto Muito interessante Esclarecendo muitas pessoas Que estão nos assistindo agora Em todo o Brasil Deixa eu trazer uma pergunta Que eu queria falar Um pouco sobre isso Foi algo que Foi uma entrevista Que quando teve a JMJ Jornal da Mundial da Juventude No Rio de Janeiro O Bergoglio Ele deu uma entrevista Para o Fantástico Se eu não me engano O pessoal da Globo E foi um negócio Que tremeu bastante Muita gente debateu Nós falamos um pouco Aqui no Antenados na geral E em um certo momento Ele falou que No entendimento dele O sacerdote das igrejas Isso independente da igreja Não Ele disse que não é condizente Um sacerdote religioso Hoje ter qualquer tipo de luxo Quer ter carro? Pode ter Mas tem que ser um carro simples Que seja também Algo que esteja ao alcance De todas as pessoas E a gente falou no início A questão da apologia Um pouco à miséria Ou à pobreza Proveniente da igreja católica Mas naquele momento Foi interessante Que eu vi um monte de gente Amigo até Pastores até Em rede social Batendo Não no Bergoglio Mas batendo Tá vendo Esses pastores Andando de carrão Não sei o que Meio que defendendo E para mim E para mim Foi um paradoxo tão grande Tipo assim De cegueira Fala Calma aí Você está falando de quem? Do Papa? E batendo nos pastores Hoje evangélicos Mas vem Ah porque Tá vendo Ele estava andando De carrinho Carrinho popular Tudo bem Andando de carrinho popular Com três helicópteros por cima Com vinte carros Batedores Calma aí Eu não vejo nenhum Então assim Às vezes é feito um pouco A apologia à miséria E não acidentemente É assim Muitos sacerdotes católicos Tem um pouco disso Mas vamos lá A igreja mais A religião E a instituição religiosa Mais rica Poderosa Luxuosa do mundo André É a mesma que prega A miséria André vamos lá Então isso aí Isso é duro de ouvir Isso aí é a mão dupla O que vocês acham dessa apologia? É a contramão Daquilo que a Bíblia diz Que é o céu Bom Eu tenho que me acostumar Aqui com a nobreza Enquanto vivo aqui na terra Sem luxúria Mas nobreza Porque no céu Tudo é nobre No céu as ruas são de ouro Não tem rua de barro Não tem rua de asfalto lá não Segundo a Bíblia diz As ruas são Ah, é alegórico? Os muros são de quê? Jaspe? Cristais? Se a Bíblia Se a própria Bíblia diz Que o nosso Deus é dono De toda a prata E todo o ouro Ele vive na realeza E ele dá a condição Para nós De filhos de Deus Se ele é rei Automaticamente Nós somos príncipes Herdeiros De Deus Se somos herdeiros de Deus Temos parte Da herança O que eu não posso fazer É... Vamos lá Tira o trono de ouro Tira o trono de ouro Lá de dentro do Vaticano Mas tem outro... Tem uma questão Só um minutinho Tira A luxúria Perdoem aqui Os meus irmãos católicos Nada contra vocês Mas nós estamos falando aqui De liderança Que foi o líder maior Da igreja de vocês Que colocou isso aí Tira a luxúria Das igrejas católicas Mas eu acredito também E dá para os pobres Eu acredito também Que o Papa O Papa Esse Papa Ele é franciscano Franciscano tem o voto de pobreza Isso Franciscano tem o voto de pobreza Mas a igreja católica Estava precisando Ouvir nesse momento Esse posicionamento Esse posicionamento Sim, concordo Pelos caminhos Eu acredito que a igreja evangélica Também está precisando ouvir Está Com certeza E como está Porque hoje O triunfalismo Está começando No propósito da igreja Com certeza Particularmente Eu tenho aversão Eu tenho dificuldade Quando eu entro Em algumas igrejas E eu não encontro Mais uma cadeira Para o pastor sentar Eu encontro um trono Isso passa muito mal Para o povo Para o povo Que vai para a rua Falar de Jesus Para o povo Que fala de Jesus Eu tenho dificuldade De entender essas coisas Eu acho que a prosperidade Ela não precisa ser Uma autoafirmação Ostentação de riqueza Não Mas as pessoas Quem vai para o céu Você é o nome Mas quem está sentado No trono é Deus Não vai ser a gente não Os Estados Unidos Apareceu agora Porque agora tem Esse negócio de título Daqui Título dali Aí agora Depois do apóstolo Fiquei pensando O que vai ter Depois do apóstolo Semideus Aí teve agora O patriarca Aí agora Dos Estados Unidos Agora tem o rei Então eles botam Um tapete Dourado Ele entra E todo mundo Fica de pé E aplaude Aliás Algumas igrejas no Brasil Quando o pastor entra As pessoas já ficam De pé e aplaude Eu entrei em algumas igrejas Dizem assim Eu Eu Douglas Xavier Eu rejeito isso Eu não quero isso para mim Isso é perigoso demais Agora a grande questão De o que a igreja católica faz Esse paradoxo Isso me lembra um pouco A ditadura Porque a ditadura Requer força Democracia e inteligência E enquanto eu Dou para o povo Falta de conhecimento Eu consigo dominá-lo mais Então se eu ensino O povo Também Que a pobreza A riqueza Não é importante Aquela coisa Eu tenho um povo Sob domínio Então existe um jogo De interesse Eu só quero Só lembrar Um homem O homem mais rico Nessa terra O homem mais rico Da Babilônia Que não era cristão Que não era cristão Ele usufruiu De prosperidade Dada por Deus Por obediência A princípios da Bíblia Ele nem sabia Que era dízimo Mas um homem cristão Chamado Salomão Ele ofereceu Ao Senhor Sabe quantas Ele ofereceu Mil holocaustos Você encontra isso Segunda Crônicas 1 Versículo 6 Ele ofereceu Mil holocaustos E Deus apareceu Para ele na mesma noite E falou Sabe o que Pede-me o que você quer Sabe o que é isso São pessoas Que estão dispostas A fazer o diferente Não o igual Mas eu pergunto Para o Senhor Mas começou com ele Começou com ele O cara que estava na cabeça Na edificação do templo O que eles pediam Para o templo O templo Foi construído O templo de Jerusalém Foi construído com o que Não foram com materiais Riquíssimos Materiais riquíssimos Por que nós não queremos Dar às igrejas Uma cara Uma feição De nobreza Será que temos que viver O tempo todo Sentando em banco De tábua De 30 Saindo as farpas Mas aonde senta o povo As farpas Aonde vai sentar o povo A minha dificuldade É encontrar um O povo O povo tem que sentar Na melhor cadeira O povo tem que sentar Na melhor cadeira Realmente o equilíbrio E a incoerência Talvez a liderança Eu fui pregar Numa igreja Que tinha uma festividade Lá Que o presidente Ainda não havia chegado E tinha esse trono Lá do presidente O presidente Ainda não havia chegado E o presidente Chegou justamente Na hora que eu comecei A pregar Aí você teve que parar E o dirigente Do culto Puxou o meu paletô Atrás E falou assim Segura um pouquinho Porque o presidente Tá entrando Ah vai se arrebentar Vai se converter Eu não parei não Dá honra o que? Chegou o que? O semideus? O vice querubim? A tampa do propiciatório Ali? O que chegou É um cidadão comum Como todos nós Ele é o líder da igreja Tem que dar honra A ele como líder da igreja Mas o trono dele O trono dele Era melhor do que a cadeira Que o povo Estava sentado lá embaixo Isso eu acho errado Isso eu acho errado O ar condicionado Só tinha em cima do altar Onde ficavam as cadeiras Lá dos presbíteros Evangelistas Pastores Lá embaixo Era ventiladorzinho Por que não dá para o povo Que é o povo Que sustenta essa igreja É claro que a cadeira Que o André Está sentado igual a nossa Eu queria que fosse melhor Mas tudo bem Por que que o povo O povo que sustenta a igreja Não tem que receber o melhor Até politicamente falando Diz que o poder emana do povo Para o povo Tem que voltar para o povo Se o povo oferta Meu irmão Tem que dar a melhor cadeira Para ele ali A minha preocupação não é com isso É a questão pedagógica É o que isso passa Mas é porque os caras não ensinam Isso passa Passa uma mensagem Isso passa uma mensagem A forma pedagógica É o ensinamento Desse paradoxo Porque isso existe Olha, não existe nada Que não foi arquitetado ainda É bom que a gente saiba disso Muitas coisas que vão acontecer Já estão planejadas e preparadas Estão esperando o momento Para acionar Então eu não acredito Nesses discursos Que são A sair do nada Não Isso existe uma coisa Eu acredito que um líder Dessa natureza Um cara inteligentíssimo Quando ele vem ao Brasil Ele já sabe o que vai encontrar Você vai ter as perguntas Com certeza Que vão chegar para ele Não é porque ele soube responder Todas elas Com certeza Com certeza isso acontece Só que nós hoje Estamos falando de Brasil Estamos no Rio de Janeiro Estamos falando para o Brasil inteiro E para o mundo também O que nós precisamos É a questão pedagógica Vamos ensinar dentro das igrejas Vamos orientar dentro das igrejas Quais são os princípios bíblicos Para que as pessoas prosperem Para que as igrejas prosperem E não E não Arrancar a lã das ovelhas Não arrancar o couro das ovelhas Porque existem pregadores Que vão nas igrejas E arrancam o couro Depois fica o problema Lá para o pastor da igreja Ninguém sabe o negócio dele Não, mas é Uma coisa também interessante Só para a gente Isso já está chegando Afinal, não tem nada na geral Às vezes tem muito Muito debate Internet Então, redes sociais O pessoal usa muito Isso para fazer babose Para falar de pastor A, B ou C Porque a gente também Não tem como Não tem um Um nivelador Universal para isso Cada um Pastor ou líder Se nivela Pela sua igreja Pela membresia Que ele conduz Então, vão ver pastores Que vão ter condições De ter grandes carros Mãos carros Para quem se nivela Pelo tamanho do ministério dele Daquilo que é feito E outros pastores que é menos Outros pastores que são mais A grande dificuldade nossa É nós também Sermos extremistas Querendo ser moderados Mas falar Tá vendo, pastor Não pode ter aquele carrão Mas por que ele não pode ter? Mas quem diz que é da igreja Será que ele não tem Um negócio próprio? Nós temos também Muita essa coisa Não, não pode Porque não pode Porque tem que estar Se nivelado Então, cada um se nivela Pela sua comunidade Por onde vive Pelo seu ministério Então, às vezes A gente briga Bate muito de frente Um com o outro E, às vezes É tão simples André, infelizmente Nós estamos debatendo aqui Sobre prosperidade Não é isso? E quando se fala em prosperidade O que vem logo à mente Da pessoa O que é? Dinheiro A primeira coisa Você sabe que não é Os pastores sabem Que não é isso o pensamento Prosperidade Nós temos que analisá-la Sabermos que nós temos A prosperidade na nossa saúde Eu, antes de vir pra cá Eu perguntei Uma pastora da nossa igreja O que ela achava Sobre prosperidade Ele mandou um bilhetinho Escrito Pastor, prosperidade Vou acordar todas as manhãs Saber que estou com vida Saber que estou aqui Para glorificar a Deus Saber que estou Realmente, cada dia Em comunhão com a minha igreja E essa é a prosperidade Que todos nós estamos vivendo hoje E você que já está acabando aí Mas você está vendo A antena todo dia Acorda Semana Boas Novas Vai pra sua igreja Deus te dá vida E sua prosperidade Hoje foi muito bom Nós falamos sobre A prosperidade bíblica Eu espero que você tenha aprendido Pastores Obrigado pela presença de vocês Hoje aqui no antenado Semana Boas Novas Obrigado pessoal Semana Boas Novas Semeadura, sua audiência Até o próximo antenado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.